Vamos receber aqui, né, o presidente da Associação de Moradores do bairro Mafrense, nosso amigo Anderson, mais conhecido como Louro, Anderson Louro. Anderson, bom dia, obrigado aqui pela sua presença, sua participação no nosso Comando-Geral. Bom dia, bom dia Magela, Elieze, Chico Gomes, ao Comando-Geral. Uma satisfação estar aqui novamente, né, com vocês pra gente fazer essa conversa rápida aqui, e até também dar esclarecimentos, prestação de serviço lá pra nossa comunidade. Pois é, e um dos assuntos pertinentes é o asfaltamento, né, Anderson? O asfaltamento aí, a Prefeitura anunciou que estaria asfaltando, né, todos os bairros, né, as principais vias aí da Zona Norte de Teresina, e os trabalhos começaram pelo bairro Mafrense. Como é que tá essa situação? Já tá tudo asfaltado, falta alguma coisa? Como é que tá a situação desse asfaltamento na região do Mafrense? Ó, o bairro Mafrense hoje se... está 100% asfaltado. Oh, que legal. Agradecer demais à Prefeitura de Teresina. Reconhecer. O superintendente da Saad Norte, o senhor Elton Bandeira, que foi um gigante nisso, onde eles deram a ordem de serviço, né, de 16 milhões de reais pra toda a Zona Norte, não só pro Mafrense. Pro Mafrense deve ter ficado em torno de 3,600, 3,700 milhões só de asfalto. Então, é mais mobilidade urbana, é um sonho antigo, né, mais de 40 anos dos moradores. É um legado que a Prefeitura de Teresina, a Saad Norte, né, deixar bem registrado aqui, que não tem emenda de vereador, não tem dedo de vereador, ordem de serviço, né, autorizado pela Prefeitura de Teresina, doutor Pessoa, com a Saad Norte, senhor Elton Bandeira, né, e começaram pelo bairro Mafrense. E hoje, você vê a felicidade das pessoas lá no bairro por conta dessa pavimentação asfáltica. É o que eu ia falar, né, porque a ordem de serviço veio da Prefeitura e tal, e a Eliezer e o Chico começaram a aparecer alguns pais da criança, né? Não, deixa eu dizer que a rua... Depois que as ruas estão asfaltadas, está aparecendo o pai das crianças por lá. É só o Loro vai complementar, mas assim, gente, em pleno século XXII e XXIII que nós estamos, aqui fazendo uma brincadeira, não acredito que tenha gente que se submete a esse tipo de situação, porque hoje tudo está lá no Portal da Transparência. Então, não tem como o Magela realizar um trabalho e eu chegar lá, ó, Loro, foi eu que estou fazendo. Então, está acontecendo isso, de vereador chegar, ó, foi emenda minha, aqui é obra minha. Ó, está acontecendo, dizendo que é emenda, e uma coisa mais grave, se você tem uma ordem de serviço de 16 milhões de reais, uma emenda do vereador para o ano que vem, para o ano, é de 4,200, se eu não me engano. É aproximadamente 4 milhões de reais. Na realidade, era 1 milhão e 300 anos, vai dobrar, vai ficar de 2 milhões e meio a partir do ano que vem. Então, assim, é querer brincar com o sentimento das pessoas, com a cabeça das pessoas. Eu acho que a pessoa tem que jogar limpo, principalmente quem é vereador. É muito mais fácil você chegar nas casas e dizer que lutou junto, que batalhou, que cobrou, que reivindicou, que o prefeito deu ordem de serviço e a Saad também deu ordem de serviço e está executando. Agora, afirmar que a emenda é sua é brincadeira. Agora, você afirmar que você é o dono da criança, que a emenda é sua, aí é brincar com o sentimento do povo, isso está feio. Os moradores estão lá para falar, eles entendem, eles sabem, não são crianças. Mas os moradores sabem da verdade, né? Mas, ao todo, ao final, aliás, Margela, Chico, é que os moradores, aqueles cadeirantes, as senhoras, né? Estão felizes com essa pavimentação asfáltica, né? Que reafirma que mérito, tão somente da prefeitura Terezinha, doutor Pessoa, e o superintendente da Saad Norte, senhor Elton Bandeira, que fez uma frente toda, mais de 15 ruas asfaltadas, não é brincadeira, né? É um trabalho gigantesco que foi feito uma frente. Mas vocês andarem hoje numa frente, vocês vão ver todas as ruas praticamente asfaltadas, né? Isso é mobilidade urbana, desenvolvimento, como eu disse, isso aí é legado. Valorização dos imóveis. Valorização dos imóveis. O legado que vai ficar para o bairro. Verdade. Agora, Margela, deixa eu só dizer aqui o seguinte. Eu acredito que não só eu, você, Margela, você, Alias, e você aí o público de casa, ficou curioso e é assim. Eu, na condição de curioso também, menino danado, eu vou perguntar, Louro, quem é essa criança, quem é esse parlamentar? Eu sei quem é, mas não vai ser o mundo. Não, mas aí é o seguinte, acho que o Louro vai chegar aqui e vai dizer, olha, é fulano, é beltrano. Quem é essa criança lá que está com essa esperteza toda? Eu acho que é questão de respeito, né? A gente tem que respeitar os gestores, que quer queira ou quer não, ele é um vereador, a gente tem que primar pelo respeito. Mas eu acredito que o Margela deve estar recebendo no WhatsApp aí os nomes, de quem seja. Não é só um nome, é os nomes. Rapaz, se essa mensagem chegar, não vai saber o raso. Mas a população sabe, o importante é que antes a gente fez um trabalho educacional com a população, mostrando, já dizendo. Eu disse aqui, nesse programa, que o prefeito prometeu asfaltar todo o bairro Má Frença até o final desse ano. Eu disse aqui, se vocês puxarem a entrevista que eu dei pra vocês aqui, tá lá. E o prefeito tá cumprindo, né? O prefeito cumpriu com o asfalto, cumpriu com a reforma lá da quadra do Má Frença 2, cumpriu com a reforma da UBS lá do Má Frença e tá fazendo o trabalho. Então eu tenho muito a agradecer ao prefeito Terezinha, ao prefeito, não tenho nada na prefeitura. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Nós acompanhamos a sua presença lá na solenidade da ordem de serviço, do asfaltamento. Estamos vendo aqui você reconhecer todo o trabalho desenvolvido pela gestão. Significa que você está aliado ao doutor Pessoa, você é alguém da base dele hoje? Significa, deixar claro, hoje eu não tenho nada na prefeitura, como eu falei. Nosso papel de líder comunitário é cobrar mesmo, reivindicar. Ouvir o cidadão, não se ater e recuar de pegar sermão, pegar elogio, porque é do líder comunitário, o Chico Gomes sabe disso. Mas a gente tem que ser honesto e justo. Eu não posso falar mal de um prefeito que está sendo bem para a minha comunidade. Ele está sendo bem para a minha comunidade. Tem problemas na gestão? Tem. Toda gestão tem problema. Cabe a eles lá se organizarem e se consertarem. Com a sua comunidade ele está cumprindo com a parte dele, né? Na minha comunidade, nas nossas cobranças que a gente tem feito para a gestão da prefeitura de Terezinha, Saia de Norte, prefeitura de Semel, a maioria delas é cumprida por esses gestores. Então eu não posso aqui dizer que ele está sendo ruim para o bairro Marfrens. Bom, tem uma pergunta aqui, né, de um ouvinte. Quero perguntar para o Anderson quais são os principais desafios à frente da associação e as luzes que têm surgido na sua gestão. Os principais desafios agora nesses dois últimos anos de gestão de associação vai ser na área do esporte, na área educacional. Nós já estamos visando isso, né, na questão de alavancar mais esporte no bairro e a questão de cursos profissionalizantes, pré-ENEMs. Então a gente vai fazer um trabalho nesses dois últimos anos focado nisso, né, a gente tem uma final, né, dia, agora, sábado agora, dia 15, não, dia 15, 16, 18, sábado, a final que vai ter no estádio Alferraz lá, está todos convidados para acompanhar lá, de um campeonato lá, que está acontecendo, o nosso amigo João Vito, que é um parceiro nosso. Então é isso, é estimular o esporte, né, e a educação dentro do bairro Má Frente para a gente emancipar mais pessoas naquele bairro para ser emancipada, né, politicamente, financeiramente, para ter um social melhor. Ok, então manda um abraço aí para o presidente Louro, as pessoas estão mandando o bom dia, né, mas não estão se identificando, essa sim se identificou até aqui, é... Ah, essa aqui pelo menos se identificou como menina sonhadora, bom dia, né, para aí o Louro. Parabenizar o nosso presidente pelo trabalho desenvolvido, quem fala aqui é o Antônio Oliveira, né, o Antônio Oliveira mandando um abraço aqui para o Louro, parabenizar o presidente pelo trabalho também desenvolvido, deixa eu ver aqui, bom dia, temos o melhor presidente do bairro, aqui no bairro Má Frente, Zona Norte, eu sou a Rosalina, sou grata pelo brilhante trabalho aí do Anderson, está aí Anderson, a Rosalina aí, parabenizando o Anderson pelo trabalho. Me chamo, me chamo, desculpa, que está bombando o negócio aqui, rapaz, né, Me chamo Rocha Elton, Rocha Elton, sou morador do bairro, queria parabéns ao Anderson e toda a sua equipe pelo empenho e dedicação, parabéns ao nosso presidente, quero, querendo ou não, você marcou, né, o seu nome no bairro Má Frente, ninguém nunca fez algo parecido com o que você vem fazendo, parabéns aí, e tem muito mais, daqui a pouquinho a gente passa a... Tem até de fora de Teresina, viu, Magelo? Pois é, eu vi aqui, 089, o primeiro que eu falei aqui é do prefixo 089, de onde é mesmo, no Ceará, né? O Alê, se o Alê já encontrou, eu tenho uma pergunta para fazer para o Loura aqui, que é interessante, Loura, assim, é comum os líderes comunitários para fazer algo, ou só consegue fazer algo se for amarrado a uma política, a um vereador, a um deputado, e eu vejo que você, sem apadreamento político, não vejo você, você é bem claro que não tem apadreamento político para o vereador, nem para o deputado, nem... Mas mesmo assim você consegue avançar e trazer, e levar, melhor dizendo, algum recurso, alguma situação confortável para a sua comunidade. Qual o segredo, qual a estratégia elaborada para você para ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos? É ter respeito pelas pessoas, pelos gestores, por quem está lá hoje com a caneta. Eu acho que você tem que fazer a cobrança, não é xingando. É com respeito e mostrando porque você quer. E se jogando limpo com cada um deles. Hoje a gente tem um leque de, no mínimo, coleguice, com muitos desses aí, que estão aí, cita aqui o vereador Bruno Vilarinho, cita aqui o próprio Renato Beger, cita aqui o deputado Merlondo. Tem que ter diálogo, não tem como fugir, né? Não tem. Então assim, a gente tem um trânsito muito bom, tanto na prefeitura, quanto no estado. Por conta da forma que a gente cobra. Muitos desses gestores, a gente diz assim, o líder comunitário, você é sabedor disso, chega para nós só pedindo emprego. E nós, a gente chega pedindo ação para o bairro, né? Como eu disse, se o líder comunitário colocar na balança seu interesse pessoal na frente, deixando o coletivo embaixo, não anda. Primeiro, o interesse coletivo. Depois que você encerrar aquelas cobranças todas, aí se você quiser tratar o seu individual, você trata. Então é dessa forma. E claro, como eu disse, respeitando todo mundo. Bom, eu só quero dar uns parabéns aqui, um super bom dia para a Edna Maciel, que nesse momento a Edna já está se dirigindo para o BDN, né? Ela fala que vai fazer o ao vivo. Então você, daqui a pouquinho, no Bom Dia News com a Vanusa Coelho, vai estar conferindo aí a iniciativa dos Correios, né? Que está chegando o Natal, as crianças vão escrevendo aquelas cartinhas para os Correios e aí aparece alguém para adotar a cartinha e dar um presente para uma criança. Então daqui a pouquinho vai ter esse ao vivo direto dos Correios no Bom Dia News. Vamos prosseguir aqui com o Anderson Louto, para você que ligou o seu TV agora. Estamos conversando com o presidente do bairro Mafrens e falando aqui das demandas da região do bairro Mafrens. Alô, você do telefone. Bom dia. Bom dia. É Magalhães quem fala aqui do Parque Brasil. Fala Magalhães do Parque Brasil. Eu quero concordar aqui com o líder comunitário aí do bairro Mafrens. Ele realmente está correto, tem que ser honesto. Então onde é feito o serviço tem que ser reconhecido e falar a verdade. Ele está corretíssimo. Ele tem mesmo que parabenizar o prefeito e até por essa o caso. Mas infelizmente, 90% de teregrina não está bem assistida. Aqui no Parque Brasil, por exemplo, moro no Parque Brasil 1, que são 30 quadros em linha vertical e tem as ruas intermediárias que ligam as duas avenidas. Completamente abandonado. O asfalto acabado não existe. É uma coisa assim, horrível. E parece que não enxerga. Eles passam aqui na rua, nas duas avenidas de um lado e do outro e não vê o buraco. Se vê, está tudo bem. Eu aqui na minha rua mesmo, tem um buraco que eu reclamei em dezembro. Até eu me respondeu que ia mandar alguém para mim. Olha, eu estou esperando, porque está chegando em dezembro já do outro ano, né? E é difícil a gente defender uma causa quando o serviço não vem. Ele aí está certo. Se tem o serviço, tem que reconhecer, é lógico. Se estivesse aqui também, eu estaria reconhecendo. Como qualquer, eu acho que, outra pessoa dos bairros. Eu já fui líder comunitário, já fui presidente de associação. E sempre reconheci o trabalho que foi feito. Na minha época, o prefeito era Silvio Mego. Ele fez muito trabalho aqui. Inclusive, a maioria da estrutura que nós temos hoje, até o asfalto que está acabando agora, foi no tempo dele, aí daí para cá. Não houve uma manutenção suficiente. Por outro lado, eu queria também aproveitar e reclamar aqui da Equatorial. A gente está com uma queda de energia horrível. É todo dia cair a energia. Em função do aumento da demanda, eu acho que eles não acompanham, né? A população aumenta, se tem novas filas, novas demandas. E a Equatorial não acompanha. Está ok, meu amigo. Então, muito obrigado. Está obrigado aí também. Ok. Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar a bater o papo aqui, né? Com o nosso entrevistado de hoje, o Louro. E que nos acompanha aqui no nosso Comando Geral. Então, bom dia também. Vamos a Timon. Vamos a Timon trazer informação, né? Alô, você de Timon. Bom dia, Magelo Lima. Bom dia ao entrevistado do Amigo Louro. Bom dia, Alias Rodrigues. E Chico Gomes e ouvintes, né? Tanto aí da capital do Piauí, Teresina, todo Piauí. E aqui também, Timon e todo Maranhão, Silvestre Leiteiro. Mas eu estou ligando mesmo, Magelo. Parabenizar aí o Amigo Louro. Conheço seus pais, certo? Sua mãe, Dona Adelina. Seu Antônio. Deve estar nos ouvindo nesse momento lá no Marfrença. Especialmente a todos os moradores e moradoras do bairro Marfrença. Por esse sonho tão esperado sendo realizado. Louro, particularmente ainda não vi as ruas do Marfrença asfaltado. Era uma expectativa nossa, um sonho. Eu fui morador aí no Marfrença nos anos 80. Mas irei aí para contemplar essa grande obra, certo? Pavimentação e asfalto. Isso é importante, Magelo. Isso faz toda a diferença numa rua, num bairro e numa cidade. O asfaltamento. Eu digo isso por experiência própria que nós temos visto aqui em Timon, né? Gestão do ex-prefeito Luciano. Foi o prefeito que mais asfaltou as ruas de Timon. Até então, a tradição aqui era somente pavimentação com aquelas terraplanagens, né? Depois veio uns calçamentos na gestão de socorro aqui. E agora, dando continuidade, a prefeita de Inaí asfaltando ruas, avenidas. E isso é um progresso. Até eu digo aqui, Magelo, que quando você asfalta uma rua, você tira aquela rua, aquele bairro do século XIX e traz para o século XXI. Então, parabéns, Louro. Parabéns aos moradores do Marfrença, certo? E esse guerreiro aí que está batalhando pelo desenvolvimento aí dessa região. Bom dia. Obrigado, Magelo. Silvestre Leiteiro, Timon Maranhão. Obrigado, Silvestre, aí pelas palavras dedicadas aqui, né? O nosso estado louro que, com certeza, rapaz, está bombando aqui, né? E quando você vê aí, tem aqui também, o louro está arrebentando. Olha só aqui, o Francisco dos aplicativos. Olha, diga para ele aí que ele está de parabéns, que ele conseguiu vários benefícios para a região norte e região do Marfrença. Alguns, algumas partes do Puto Velho, que ele é um líder comunitário nota... Nato. 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 Muito obrigado. Que pensa diferente de alguns. Que pensa só em si. Mande um abraço para ele, que ele continue sendo essa pessoa trabalhadora. Ele é um líder comunitário diferente dos outros. Pois é, então, para você que está nos acompanhando, né? É o nosso muito bom dia. Dizem que, rapaz, Magela, quem está dizendo que é o pai da criança... Rapaz, eu digo. De moço! Tem um ouvinte aí, tem o nome do ouvinte? Rapaz, por isso que eu não quero falar que não tem o nome do ouvinte. Mas tem aqui a mensagem, né? Ô, amigo, aí você está mandando mensagem. Mande o seu nome, que a gente divulga aqui. É, se se identificar, eu mando, eu digo os nomes, tá bom? Porque como eu não sei, eu não posso dizer que foi eu que estou dizendo. É verdade, é verdade. Tem que ser a pessoa. É verdade. Por isso que eu vou perguntar o download. São tudo nisso. São tudo nisso. Só bota o apelido. Um abraço para a Babates, que está ouvindo a gente. Bom, quem está ligado com a gente é boa. Alice, bom dia! Aqui é a neta. Eu gostaria de agradecer a única presidente do bairro Má Frens por algo, né? Que fez algo por nós. É a neta, viu? Meu nome... Esse é o meu presidente. Estamos juntos, né? O Louro José. É a Diá, né? É o Diá ou a Diá que está falando aqui. Bom, esse é o nosso presidente que está fazendo a diferença. Parabéns, Louro. Quem falou aqui foi a Negona do Frango. A Negona do Frango é o quê? A Negona do Frango é o quê? A Negona do Frango é o quê? Mestre no Frango. Bom, Louro. Então, Louro, vamos continuar. Eu quero dizer, Chico, também, ouvintes, nós recebemos com muita frequência aqui, presidentes de bar, líderes comunitários. É uma marca do Comando Geral. O Comando Geral é reconhecido hoje pela cidade de Teresina por dar esse espaço às lideranças comunitárias. Mas poucas vezes nós recebemos aqui um líder tão prestigiado, tão reconhecido, muitas participações. Só no WhatsApp aqui, já tem mais ou menos umas 20 participações aqui, né? Parabenização. Esses são os que se motivam a mandar. Tem muitos outros que estão ouvindo, conhecem e que, às vezes, não tem tempo de mandar uma mensagem, estão ali na correria. A Elane Fernandes acabou de mandar uma mensagem, né? Dizendo que esse é o nosso presidente. Também aqui, até o pessoal, até os empresários, né? Loja Moda, né? A Loja Modas também está dando aqui um super bom dia para o Louro. Deixa eu ver aqui quem está mandando também. A Sheila. Tem muita gente aqui participando, né? Aqui o Renato, né? Só estou dizendo não porque tem umas mensagens aqui que não estão chegando. Tenho 52 anos como moradora e o sonho foi realizado agora, né? É a France, a France ali dos cosméticos, né? Então, aí, parabenizando o Louro. Outra observação a ser feita acerca do Louro aqui é que, assim, a gente nota, assim, uma postura diferenciada, assim, um equilíbrio no colocar os questionamentos, tá? É muito interessante por parte de você, enquanto líder comunitário. E aí eu pergunto a você aqui, nós estamos nos aproximando de um processo eleitoral. A grande maioria das lideranças comunitárias estão deixando de ser apenas apoiadores de candidatos ao proporcional para colocar-se como um dos atores do processo político. Eu pergunto a você. Você tem essa pretensão de lançar o seu nome para uma avaliação do eleitoral de Teresina, em especial da sua região, do seu bairro? Boa, senhor. Primeiro, agradecer o Francisco dos aplicativos aí, gente boa, cidadão de bem, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Os ouvintes aí, há o Lecildo, um líder também, conhece a família e tudo, fiquei até emocionado. Mas, assim, todo líder comunitário, ele pensa em ser vereador, prefeito, enfim, seguir na carreira política. Mas a gente também tem que ter o pézinho da humildade no chão. E hoje a gente foi eleito, está faltando ainda dois anos para nós concluir esse mandato. E a gente tem que fazer uma reflexão muito pesada. Será se vale a pena agora ou só mais na frente? Então a gente está fazendo essa reflexão para o bem nosso, quem é a família, amigos, enfim, toda a comunidade, se é viável ou não. O convite de partidos você já deve estar recebendo. Um bocado, vários. E graças a Deus também, alguns presidentes de partidos decentes aqui, que eu quero deixar isso claro também, que a gente já conversou, mas com muita humildade. Então a gente vai seguindo. Muito bom. Muito bom. Bom, o Dias Júnior está dizendo aqui, o Loura vai ser vereador, rapaz. Ah, rapaz. Falando em pai e da criança, o engraçado é o antigo presidente do bairro querendo entrar na jogada, sendo que na gestão dele ele não fez nada pelo bairro. É o povo que está dizendo. É o povo que está dizendo. Agora o presidente é o Loura, é o Bernardo que está falando aqui. Bom, gente, é o povo se manifestando. Bom, quem está ligado com a gente aqui também, deixa eu me ver, deixa eu falar aqui o povo, né? Deixa eu ver o povo aqui. Alô, você do telefone ali, a gente está atendendo. O Marcelo Freire também está falando aqui, né? Tem gente na linha. Tem gente na linha. Alô, está me deixando doido. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela, mais uma vez. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Eliezer Rodrigues, do comando geral. Bom dia, Loura, líder comunitário, uma frente atuante, prestando seus relevantes trabalhos, interligado ao povo da comunidade, junto em busca de melhoria de viabilidade urbana à Prefeitura de Terezinha. Irmão Gilvão, da grande área geográfica da Nova Terezinha. Irmão Gilvão também fica analisando, presta bem atenção, né? Quando se vê, entendeu, um paritário do cidadão que é o Louro, só me traz a minha resposta perspectiva do passado e do presente. Tenho prestado relevante trabalho, um alegado de trabalho nessa Nova Terezinha. Ao longo dos meus três mandatos, eu até coloquei à disposição da comunidade que não sou candidato mais à reeleição como presidente do Residencial Prado Júnior, que fica na grande área geográfica da Nova Terezinha. Nós deixamos um alegado aqui em busca de uma inauguração de uma nova creche, viabilidade de pavimentação asfáutica na Avenida Pastor Dejaiguerra, na Avenida Jango, também a UBS, nós conquistamos várias luminárias de LED em toda a região. Então, é um alegado de respaldo que a gente traz e eu me ajudo ao Louro também, parabenizando a desenvoltura do trabalho dele também, que ele tanto tem prestado à comunidade dele. Dizer que ser militante comunitário, quando a militância corre no sangue entre as veias do cidadão. Porque preparar o seu tempo, tomar chá de cadeira, cansar, almoçar fora de horas, almoçar e jantar, e perder tempo, e ganhar tempo para ver aquele progresso chegar na comunidade, é uma emoção muito fantástica. Parabéns, Louro. Obrigado, irmão Givan. Vitória. Vitória. Um abraço. Obrigado, irmão Givan, pela participação. E tem gente com a gente. Bom dia, Magela. Bom dia, Chico Gomes, Eliezer Rodrigues. Parabenizar aí o rapaz aí pela boa ação, né, que tem feito aí pelo bairro. E cobrar aqui do meio, né, Lorival Parente, que já falei com vocês outras vezes, que a placa está lá no mercado, né, de anúncio da pavimentação desde julho, e até hoje sequer foi colocada uma pá de asfalto. Então, eu quero cobrar aí e ver qual é a resposta do poder público, o que é que eles têm para fazer aqui pelo Lorival Parente, né. Porque está só a placa, as ruas estão deterioradas, e eu gostaria da força de vocês aí, viu. Tenho um bom dia. Marcelo Freire. Valeu, Marcelo Freire e a Tatá, que está ligada com a gente. Eu sou a Fátima. Parabéns, presidente Louro. Rapaz, se a gente for passar aqui os parabéns, nós vamos comer o programa da Vanusa também, né. É mobilizado. Mostrou que tem capacidade de mobilização, Louro. Comprovou aqui. A José Nildes também está dando aqui os parabéns, o Louro. Um bom trabalho. E diz que o Louro vai ser variado. Vou fazer só uma observação aqui. Essa é a observação que o Eliezer fez aqui. Além do poder de mobilização, eu sou muito observador. Eu vejo que ter a capacidade de mobilização, de fazer a penetração em diversos segmentos da sociedade, e ser bem-quisto, ser respeitado. E uma observação que eu faço aqui, que poucas pessoas do seu nível de articulação têm um sentimento, assim, aflorar a pele. O Louro, se vocês observaram, ele se emocionou. Ah, sim, sim. Então, assim, está de parabéns, porque, assim, eu sou durão, raramente eu me emociono, assim, ao público. Então, está de parabéns pela questão do sentimento também, da sensibilidade. É muito bom a gente ter pessoas com essa capacidade de sensibilidade para estar ali buscando ajudar a comunidade, ajudar o próximo. É muito bom. Está de parabéns pela sua sensibilidade também, Louro. Então, está aí o Louro. Enquanto o Louro se recupera aqui, está de parabéns o nosso presidente, porque outros presidentes do bairro não conseguiram, então, portanto, as benfeitorias, principalmente, como o asfalto, né? Aqui, das nossas ruas do bairro Mafrencia, é o Silva que está mandando sua mensagem. Também, quem está mandando aqui é a Samara Telma, né? Passando para parabenizar o Louro aí do bairro Mafrencia, o Anderson Louro, por sua gestão, no qual proporciona aí, né, esse asfalto. Aí, parabéns a todos nós do Mafrencia. Bom, para finalizar aqui, a Mel Cruz, a Mel, ô Louro, do Mafrencia, presidente atuante, aí que faz acontecer a Melzinha Cruz, que esteve aqui com a gente, né? Um grande abraço para a Melzinha ligada com a gente. Nosso muito obrigado ao Louro, é a Rosélia Santos. Negócio bom, bom, aqui eu vou contar um negócio para você. Então... Não sou eu, não é o Louro, é o povo, é o planeta. Olha, a gente sabe que uma das coisas mais difíceis nessa vida é reconhecimento. É reconhecimento, né? Quando o indivíduo, seja lá em qual área for que ele atue, ele vem ser reconhecido pelo que ele faz, ele já tem se dedicado muito. Ele já tem se esforçado muito. Então, você merece, Louro. Isso é resultado de todo o seu empenho por essa comunidade. Eu vou dizer só os nomes aqui. O Ozael, conhecido como Ozafla, está parabenizando o Louro, porque, gente, não dá mais tempo, praticamente, para a gente ler tudo isso. Então, o nosso tempo terminou. O nosso obrigado. E o WhatsApp está bombando. E, infelizmente, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Para a gente ler para todo mundo, tá bom? 8 horas 15 minutos, né? Essa é a imagem aí do presidente emocionado. Obrigado, Louro, pela participação, por ter vindo aqui, trazido. Dá-me no adeus aí para o povo, velho. Uma voz embargada. Uma voz embargada. Tá bom, Louro. Obrigado. Palmas para o Louro. É, palmas para o Louro. Então, o nosso muito obrigado ao Louro aí.